Fala aí galera, hi, achei que usamos pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare 2, dessa vez pra gente falar sobre a nova e polêmica interface de usuário presente no game, né? Eu tô falando dos menus, de todas as coisas que a gente tem disponíveis pra selecionar nossas classes, nossos personagens e até mesmo trocar as opções do game, desde a beta, essa é uma área que vem sendo extremamente criticada no Modern Warfare 2 e eu tenho alguns exemplos pra vocês do porquê nesse vídeo e também algumas novidades sobre o que pode acabar acontecendo com esse lado do game, né? Essa área de interface de usuário e experiência de usuário, né? Que eles chamam de UI e UX, porque a comunidade já tem se mostrado bastante vocal a respeito disso e de forma bem negativa, né? Se você entrar no Reddit do MW2, por exemplo, você vai ver que tem vários posts a respeito disso, né? Principalmente nos primeiros dias de game, muita gente reclamando e dando exemplos do porquê que não funciona bem, porquê que é um retrocesso se comparado com outros codes, até porque essa nunca foi uma área em que as pessoas tiveram problemas dentro da franquia, né? Não se viam reclamações, não grandes pelo menos, com relação à interface de usuário do COD, do multiplayer em geral. Então, bom, quem jogou MW2 ou quem tem visto vídeos, lives e tal, já deve ter notado porquê que a interface de usuário vem sendo tão criticada, né? Como que ela tá tão diferente e eu já vou mostrar e falar mais a respeito disso. Antes, eu quero falar sobre a notícia boa, digamos assim, que veio através do Ralf's Valve, os principais leakers da comunidade, de que a Infinity Ward tem planos, sim, de fazer uma grande reformulação nesse sistema de interface, né? Mas que é uma coisa que deve ser feita gradualmente e não de uma vez em um único update. Então, o Ralf's Valve postou nesses últimos dias, né, uma matéria lá no blog dele, dizendo que, segundo fontes internas, que ele recebeu essas informações, né, de que a gente vai ter esse overhaul muito em breve. E aí, vale ressaltar, né, o Ralf's Valve já tem um histórico de ter acertado muitas coisas com relação à franquia, também errou algumas coisas mais recentes. Mas ele foi a primeira pessoa, lá em fevereiro desse ano, que deu a notícia, né, através desse tweet que vocês estão vendo aí na tela, de que, sim, esse ano a gente teria uma grande reformulação no sistema de interface de usuário mesmo, de menus, do COD do ano, né? Numa época em que o MW2 nem tinha sido confirmado ainda, então, pra você ver que ele, sim, tem uma certa credibilidade. E nesse tweet, né, é interessante notar que ele fala o seguinte, né, que a Infinity Ward pretendia remodelar por completo a interface de usuário, como a gente, de fato, viu, ela é bem diferente do que a gente vinha tendo nos últimos CODs, de lançar também o primeiro esquema de subscrição da franquia, né, que seria uma coisa ali meio que de assinatura, isso ainda não aconteceu, mas existe margem pra isso acontecer no futuro, principalmente se a gente começar a lidar com essa ideia de expansão paga pro MW2, né, de repente pro ano 2, eu não duvido eles tentarem implementar alguma coisa desse estilo, ou quem sabe seja um plano pra daqui vários anos, pra quando esse hub central de COD que eles estão tentando montar, e eu já vou mostrar e falar mais sobre isso também, tiver mais completo, né, nessa era 2.0 da franquia. Ele também cita sobre introduzir um conceito de aplicativo mobile, e se a gente pegar e analisar esse novo menu, né, esse novo estilo de menus que eles colocaram, lembra muito uma interface mobile mesmo, e de re-arquitetar o descobrimento de conteúdo e também a loja em game, né, e isso a gente já tá vendo, né, de fato, existe toda uma reestruturação de como os conteúdos são mostrados em game, a loja a gente ainda não tem, né, ela vai estar disponível no dia 16, na verdade, já tem lá, né, um pacote do Call of Duty Endowment, que é o projeto do COD focado nos veteranos de guerra, né, então tudo que você compra ali é focado no Call of Duty Endowment, né, aquele pacote vai 100% pra ajudar os veteranos de guerra, mas a loja que a gente tá acostumado com o passo de batalha e os pacotes só chega no dia 16 de novembro, junto com a Season 1. E aí o Ralf Svald termina, né, o post dele sobre esse suposto overhaul, né, essa suposta reformulação, dizendo que ele ouviu, né, da fonte dele que é um trabalho em progresso, são muitas engrenagens que precisam se mover ao mesmo tempo, né, não é simplesmente pegar e alterar uma coisa, porque esse é um jogo que as coisas são muito interligadas, então qualquer pequena alteração pode gerar um milhão de bugs, mas, segundo a fonte dele, as atualizações estão bem encaminhadas, então a tendência é que já no lançamento da Season 1 a gente comece a ver as primeiras alterações, talvez mais significativas, dentro dessa interface de usuário. E eu quero aproveitar esse vídeo pra mostrar pra vocês vários dos problemas que eu consegui observar nessa primeira semana de game, do porquê que essa interface de usuário é tão inferior ou tão mal pensada se comparada com o que a gente tinha antigamente. Eu até sou adepto de eles darem uma repaginada, darem uma mudada, mas eu acho que é meio unânime, né, dentro da comunidade inteira que eles mudaram pra pior, infelizmente. Então eu tô aqui em game, ó, e essa aqui é a tela inicial de quando você abre o jogo, essa é a primeira tela do qual você vai ver sempre, é pra onde o game te joga. E aqui a gente já consegue ver várias mudanças, né, a real tela inicial do game, você tem que voltar uma tela pra ver, que é essa daqui, é aqui que eu acho que vai ser o tal hub, né, e já existia mais ou menos isso com o Warzone, né, os últimos três codes, quando você entrava neles, você tinha acesso, digamos assim, aos outros e ao próprio Warzone através do menu principal. Então eu acho que a ideia deles aqui é fazer a mesma coisa, e eu acho que, inclusive, de momento, essa tela aqui tá extremamente mal aproveitada, né, vocês podem ver que até o nome aqui em cima é Call of Duty HQ, Headquarters, então eles realmente planejam fazer dessa tela um hub central pra você ter acesso fácil a todos os outros codes, e eles conseguirem fazer até mesmo divulgações dentro de um code sobre outro code ou outras novidades que estão chegando. E é isso, inclusive, que eu acho que eles estão perdendo aqui. Olha quanto espaço eles têm aqui nesse topo, eles poderiam colocar aqui a mensagem do dia, poderiam colocar alguma atualização que a InfantWard posta só no Twitter, que quem não tem Twitter não fica sabendo, eles poderiam colocar aqui já um quadrado também falando sobre o Warzone 2 e o DMZ que estão pra chegar, porque vocês que acompanham o canal, acompanham as streams, estão mais por dentro, sabem que chega dia 16, mas tem uma grande parcela de público casual que não assiste YouTube, que não sabe de nada, e não tem a menor noção que o Warzone 2 lança no próximo dia 16, que a Season 1 lança no próximo dia 16, então essa é uma área que já começa mal aproveitada. Mas isso aqui não tem necessariamente a ver com usabilidade, é só um desperdício de oportunidade deles. Quando a gente entra de fato no MW2, e é jogado pra esse menu como eu falei, é que a gente começa a ver os problemas. Então essa é a tela inicial, e você começa, de novo, com uma grande quantidade de espaço desperdiçado, ao meu ver, por mais que seja um menu bonito, ele não é tão eficiente quanto poderia, né? Então aqui a gente tem uma aba de destacado, onde eles escolhem o que vai aparecer aqui, né? E a maioria esmagadora das pessoas clica em jogo rápido, né? Muita gente vai ver que tem aqui o MW3 em terceira pessoa, e é legal eles darem esse destaque pra esse modo, e também o resgate de prisioneiros, que é uma das novidades desse game, né? É um modo novo, que eu nem joguei ainda, só joguei na beta, não joguei aqui, mas também faz sentido eles quererem destacar. Mas, por exemplo, o Guerra Terrestre está totalmente escondido, a gente começa a ter que scrollar, né? Descer aqui a nossa tab, o nosso menu, pra começar a ver as outras coisas. E reparem como que isso aqui é um menu estilo Netflix, né? Estilo serviço de streaming. Lá fora eles comparam muito com o Hulu, né? E faz sentido, porque recentemente veio a notícia de que muitos dos desenvolvedores de interface de usuário, né? Da Infinite Ward, que foram contratados nos últimos três anos, vieram da Hulu e da Microsoft. A gente está falando de diretores e desenvolvedores sêniores. Então, assim, dá pra entender da onde que veio essa ideia, né? E aí vocês podem ver que fica tudo meio que misturado. Então, aqui é uma aba pro multiplayer, aqui é uma aba da campanha, e aqui é uma aba do co-op. É diferente dos outros codes, onde você tinha o menu principal do game, com os três modos, e aí você clicava em qual você ia, e aí você tinha lá um grande menu pra jogar aquele modo que você escolheu, seja o co-op, seja o multiplayer, seja a campanha. E aí, como eu citei, as coisas ficam escondidas aqui. Então, eu só tenho o Guerra Terrestre se eu descer a tela, e eu não tenho nenhuma informação do que é o Guerra Terrestre, né? Então, de novo, eu sou um YouTuber de COD, vocês são jogadores mais hardcore, que acompanham o canal, acompanham streams, YouTube, e vocês provavelmente sabem que o Guerra Terrestre é o 32 vs 32. Mas e o cara que não sabe, que comprou o jogo agora e vê aqui Guerra Terrestre? Ele vai clicar nesse modo, e ele não vai saber o que é, até ele procurar uma partida e jogar. E muita gente, só por isso, não vai nem querer procurar a partida, porque não vai se interessar em testar, não quer perder o seu tempo. Tinha que ter uma função de eu botar o mouse aqui em cima e aparecer o que é o modo, ou algum outro menu suspenso aparecer quando eu passar o mouse em cima, colocar o cursor em cima, com uma descrição. E, de novo, eu acho completamente desnecessário esse tamanho exagerado dos botões, né? Ocupa muito espaço de tela, que, novamente, poderia estar sendo usado pra informações mais úteis, com melhor utilidade. E aí, o mesmo vale aqui, pro invasão, partida privada, ok, as pessoas sabem o que é, e o análise de parâmetro é o benchmark. Mas vocês podem ver que, por exemplo, eu não consigo procurar diretamente aqui por nenhum modo específico, né? Eu tenho que vir aqui no jogo rápido, ativar o filtro, e aí aqui eu marco os modos que eu quero e os modos que eu não quero. Eu até acho isso legal, pelo fato de que incentiva a ter mais gente em outros modos. Em quadros antigos, onde você clicava individualmente em qual modo você quer procurar, as coisas ficavam muito focadas em TDM e Domination. Dessa forma, eu acho que os outros modos conseguem ter um pouco mais de destaque. Mas essa página inicial aqui, na minha concepção, já mostra logo de cara pra gente como que foi uma interface de usuário não tão bem pensada assim. O outro grande problema, né, e aqui a gente já tá dentro do menu do multiplayer, é quando você quer fazer uma party, jogar em party com seus amigos. É bem mais confuso nesse game, né? Agora eu já tô um pouco mais familiarizado, mas desde a beta eu tava sofrendo bastante. Então você clicar aqui em social, na verdade você pode clicar tanto aqui, quanto aqui, se eu não me engano, ó, tem duas maneiras de você chegar na mesma tela. E aqui a gente começa a ver o quão ruim é de fato a interface. Porque, de novo, a gente volta a ter esses quadrados gigantes, né, que ocupam muito espaço e fazem com que você tenha um menor aproveitamento justamente do que a tela te disponibiliza. E a gente começa a entrar no grande problema de menus horizontais, né? Olha que porcaria que é se eu quiser achar um amigo em específico. Eu tenho que ficar horizontalmente passando pelos meus amigos, né? Com esses quadrados enormes. Então eu consigo ver três por vez. Claro, eu posso clicar aqui em cima em amigos, daí a gente consegue ter uma lista que eu consigo escrolar pra baixo, mas que por padrão fica dessa forma aqui, ó. Muita gente não sabe que se você vier aqui e clicar em visualização em grade, aí você expande o menu e consegue de uma forma mais fácil navegar entre os seus amigos, né? Mas devia ser por padrão. Se eu comecei a escrolar pra baixo, o sistema tinha que automaticamente identificar que eu quero descer e aí ele joga já pra cima e tira toda essa tela daqui, né? Assim, é um sistema que não é intuitivo. Esse é o ponto. E o mais estranho é que eu não tenho uma barra de pesquisa. Agora, se eu venho aqui em recentes, que são jogadores que eu joguei recentemente, eu tenho uma barra de pesquisa. Eu posso digitar um nome e procurar por alguém que eu joguei recentemente, mas eu não posso fazer a mesma coisa na minha barra de amigos, o que é estranho. Tipo, qual o motivo? Na verdade, eu também não entendo por que que não tem tipo um botão aqui em cima assim, ó. Convidar amigos no menu principal, sabe? Porque todas as vezes que eu joguei com alguém que não tinha jogado o jogo ainda e esse alguém tinha que ou criar uma party ou aceitar o invite de uma party, nunca é uma coisa rápida de entender. Eu sempre tenho que dar o caminho pra pessoa explicar onde ela tem que clicar, o que tem que fazer porque o jogo não facilita esse processo, né? Eu acho que eles poderiam fazer muito melhor. E aí isso já é uma crítica até pra codes anteriores. Não se limita apenas ao MW2. E aí voltando nessa questão de tudo ter que scrollar horizontalmente, né? A gente vem aqui justamente pra área de criação de classes que já tá melhor do que na beta porque na beta, não sei se vocês se lembram que eram só quatro armamentos que apareciam aqui porque os botões eram ainda maiores. Agora você consegue ver até seis dos seus dez armamentos. Mas se eu quero ir pros outros quatro armamentos eu tenho que scrollar pra direita, né? E isso aqui é um grande retrocesso em comparação aos outros codes que eu tinha o acesso aqui fácil a todas as minhas classes com tranquilidade. Isso aqui se aplica também quando você tá em game e você quer trocar de classe. Você tem que apertar ESC lá em armamento e o layout vai ser exatamente esse se você quiser ir pra uma das suas últimas classes você precisa scrollar pra direita e lá selecionar sua classe e aí você consegue trocar. E aí aqui, ó pra selecionar as armas é a mesma coisa também vai tudo pra direita aqui até seria um problema menor mas olha um bug que existe, né? Eu tô no mouse e no teclado tá jogando pelo PC então eu tenho a opção de usar setinhas pra ir pro lado como seria pra um jogador de controle eu consigo usar essa barrinha aqui embaixo, né? Arrastando ela com o meu mouse ou eu consigo usar o scroll do meu mouse também então se eu rodo a bolinha aqui do mouse eu também passo por todas as armas e olha como que é um sistema não tão bem pensado assim, né? Se eu venho até aqui se eu dou uma rolada no scroll, ó você pode ver que eu paro nessa parte, digamos assim da lista de armas, né? E aí a setinha pra cá existe eu posso ir pra direita a setinha daqui da esquerda apareceu, né? Então eu posso voltar pra esquerda mas olha só aqui, quando eu deixo exatamente nesse ponto não tem setinha pra esquerda então eu não consigo voltar pela setinha se eu quisesse claro, não vou querer mas eu digo assim é só mais um exemplo de como a UI né? que é a interface de usuário não tá redonda não foi 100% bem pensada porque o sistema basicamente entende que como eu não cheguei nesse ponto aqui, ó se eu for arrastando você vai ver que vai ter um momento que vai aparecer a setinha ali, ó fica vendo ali na esquerda olha lá, apareceu tá vendo? agora ela apareceu eu tenho que chegar nesse momento pra setinha aparecer de novo se eu tiver andando pro lado do menu com a barrinha aqui ou com o scroll do meu mouse entendeu? e isso acontece também aqui, ó nas camuflagens então aqui essa área toda de camuflagens também sofre desse problema, ó isso aqui que eu fiz agora foi um scroll do mouse olha só isso é um boi que eu tô descobrindo aqui agora se eu der uma scrollada do mouse só pra baixo que é pra ir pra direita ele vai isso aqui tudo pra voltar ele volta assim, ó de um em um mas pra ir ele vai de vários em vários tá vendo isso aqui? olha que estranho totalmente bugado pra voltar ele até tá voltando certinho ele volta uma categoria de camuflagens por vez mas pra ir olha isso ele foi umas três aqui ele foi mais umas três ele foi pro meio tipo, não faz o menor sentido sabe? é, então são alguns pequenos sistemas que vão atrapalhando o usuário como um todo e pra galera de controle se você quer uma camuflagem específica você tem que passar tudo isso aqui, ó vamos supor que a camuflagem que você quer tá aqui, ó é uma dessas sólidas que você quer essa camuflagem rosa choque você vai começar aqui e você vai ter que fazer isso aqui tudo, ó com o seu controle você vai ter que isso aqui tudo porque no, no não tenho certeza mas acho que nos consoles não tem essa setinha aqui tá? então você vai ter que passar por todas as camuflagens por quê? porque não existe uma maneira de você, é filtrar pelas categorias, né nos codes antigos tinha você tinha lá as categorias você clicava na categoria que você queria isso era um submenu, né e aí abria um menu com as camuflagens daquela categoria no caso aqui as cores sólidas o mínimo que eles poderiam ter feito aqui de repente pra galera do console é você apertar o L1, R1 LBRB nos controles e aí isso trocar entre as categorias de camuflagens, né igual eu faço aqui pelo scroll, ó então toda vez que eu rodo o scroll eu troco pra uma próxima categoria de camuflagem isso indo de trás pra frente, né porque indo de frente pra trás vocês viram que não funciona, né ele passa várias categorias de uma vez e uma outra coisa que eu notei também que eu acho que eles poderiam ter feito muito melhor é a questão aqui da distribuição das armas no próprio menu o que que acontece esse novo armeiro ele é confuso pro novato, né eu já expliquei em um vídeo como é que você faz então tem muita arma que você libera assumindo o nível do seu personagem tem muita arma que você libera através da plataforma de armas de outras armas eu acho que o jogo não faz um bom trabalho em separar isso bem pro cara que tá começando por exemplo essas três primeiras armas aqui você libera por nível a STB-556 também libera por nível a Lachman-556 não libera por nível e ela tá antes da STB por exemplo aqui na lista tá ligado? eu acho que o jogo poderia separar dentro das categorias de armas as armas que são liberadas por nível de personagem e as armas que são liberadas através de plataformas de armas porque o cara que tá por fora ele vê isso aqui e ele fala ué, por que que eu já liberei a STB-556 e eu ainda não liberei a Lachman-556? porque ele tem que abrir esse outro menu pra entender que a Lachman-556 só vai ser liberada quando ele pegar nível 13 com a Lachman-762 então se aqui existisse alguma divisória nem que fosse, sei lá uma chave aqui em cima sabe? tipo um colchete separando as armas que são liberadas por níveis e depois no final as armas que são liberadas através de plataformas de armas e eu acho que isso por si só já facilitaria todo esse processo sabe? é um sistema complexo o que eles inventaram é confuso não é fácil eles traduzirem isso bem pros menus eu entendo isso mas eu acho que eles poderiam sim ter feito um trabalho um pouco mais amigável principalmente pra galera que é novata que não acompanha vídeo no YouTube tá totalmente por fora e chega nesse game e vai ficar tentando entender ó, por que que a MP5 aqui tá bloqueada e eu já liberei essas próximas armas sabe? sendo que essa aqui também você libera através de plataforma essa aqui também através de plataforma a única sub aqui que você libera por nível se eu não me engano é a P90 a Fenec e a MP7 acho que todas as outras são através de plataforma de armas tá ligado? então o cara vai ficar super perdido do por que que ele tem 3, 4 SMGs em sequência bloqueadas que não liberam nunca e ele já tá nível quase máximo então enfim esses foram apenas alguns dos exemplos do por que que a interface de usuário vem sendo tão criticada no MW2 e algumas sugestões do que que eles podem fazer pra melhorar inclusive olhando no Reddit eu vi algumas imagens eu vou colocar aí de fundo pra vocês de usuários fazendo pequenas soluções pra Infinity Ward de como que eles poderiam melhorar o sistema eu acho essa daí do armamento a mais genial de todas e é mega simples tipo me deixa ver todos os meus 10 armamentos de uma vez ali na tela não precisa ficar scrollando pra lado nenhum sabe? então vamos ficar de olho vamos esperar pra ver mudanças devem estar por vir eu não sei até que ponto eu não sei o quão profundas serão essas mudanças de interface que eles vão introduzir ao longo dos próximos meses ou semanas mas eu vou mantendo vocês informados de tudo aqui no canal então se você curtiu esse vídeo não se esquece de deixar o seu like de se inscrever e ativar o sininho e eu vou então ficando por aqui um abraço a todos fiquem com Deus e até ao mais tchau tchau